O nome aqui? Adair Paulino Fraiburgo Fraiburgo, vamos lá? Arthur Abrão Abraão, Fraiburgo Pai e Filho aqui ó Maravilha, vamos lá, vamos pegar o nome da galera que tá por aqui ó Vamos registrar o nome do pessoal que tá por aqui Que nome? Claudio, Claudio Claudio, Johnny Claudio, Itajaí Vamos pegar o nome do pessoal e do local Anderson Vamos pegar aqui, vem pro lado de cá o pessoal aqui Pra não dar rebatedor, aqui Nome? Angela Angela, vamos ver aqui Opa, Thiago de Itajaí Thiago de Itajaí Paulo de Itajaí Paulo de Itajaí, tem mais aqui, vamos ver lá aqui Campeão, João, Rio de Janeiro, João Abad Aqui, João, Rio de Janeiro Aqui, vem cá, vamos lá Rio de Janeiro, galera do Rio de Janeiro Marcia de Blumenau 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 Galera de Blumenau por aqui também, você? Deridiana, Nova Prata, Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Aqui, você? Denise, Rio de Janeiro Rio de Janeiro Chico, Nova Prata, Rio Grande do Sul Opa, Transcatarina 2019 Horizonte Sem Limites, você? Eu sou Beto, Curitiba Beto Curitiba, galera de Curitiba Dois